Olá, mais uma vez é um prazer receber você aqui no programa Saúde do Futuro. E toda semana a gente traz pessoas relevantes da nossa sociedade, se possível do nosso entorno, mas nós temos trazido do Brasil inteiro pessoas muito relevantes na área da saúde. E aquelas pessoas que mudam um pouco a vida de outras pessoas. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que é da nossa região também, e um instituto também que é da nossa região, que é um dos melhores institutos do Brasil. Eu posso falar isso para a gente conhecer um pouco o instituto. E a pessoa que está aqui é o diretor, ele é o Samir Rezende Siviero. Samir Siviero, né? 49 anos, ele é diretor-presidente do Instituto Aqua, gestor na área de saúde, jornalista, lidera mais de 11.300 profissionais que atuam à frente da gestão de 38 unidades de saúde pelo Brasil. Ou seja, é uma pessoa totalmente ligada, focada na saúde, jornalista. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aqui hoje. Então, Samir, é um prazer receber você aqui. Se apresente aí para o nosso público aí. Agradeço desde já o convite, Vaga. Muito obrigado aí pela parceria aí mais uma vez da TV Mais conosco, né? Eu acho que, como você disse, o Instituto Aqua está aqui em Santo André, completar há 25 anos, em maio próximo, uma história totalmente ligada ao grande ABC paulista, né? Então, para nós é um orgulho muito bacana estar aqui com vocês e fazer parte do programa e estar à disposição aí para a gente bater um papo aí ao longo do programa todo. É isso aí, Samir Siviero. Eu quero agradecer aqui, já de antemão, a Medra, que é o nosso patrocinador oficial. A Medra aqui está na área de Cannabis e, se quiser saber um pouco mais desse assunto, tem aqui no GC, entre em contato lá. Samir, vamos lá. Você hoje está na Aqua. A Aqua é uma OSS, uma Organização Social de Saúde, é isso? Exatamente. E como Organização Social de Saúde, lógico, ela atua sempre na área da saúde. E vocês estão na nossa região do ABC ou você está pelo Brasil? Então, o Aqua é uma instituição sem fins lucrativos, né? Criada em 99, em Ribeirão Pires ainda, e ao longo do tempo veio para Santo André. Tem uma atuação, de fato, primordial na área da saúde. Hoje, com gestão em quatro estados diferentes do país. Mantivemos a nossa sede aqui, mas temos escritórios e hospitais no Maranhão, há oito anos e meio já, de atuação. No Maranhão. No Pará, estamos entrando no segundo ano de gestão já. No Mato Grosso do Sul, vamos completar cinco anos de gestão já, no Mato Grosso do Sul. E no Espírito Santo, já estamos há dois anos também. Então, assim, é uma instituição que veio ocupando espaço, participando de editais, né? De seleção de projetos de saúde, mas que também fazemos gestão em outras áreas, né? Por exemplo, aqui na nossa sede em Santo André, nós temos uma das principais feiras veganas do ABC. A gente tem uma parceria com a Sociedade Vegana, né? Que eles realizam uma vez por mês uma feira vegana. Você não é vegano, não é? Não, não sou vegano. Mas é uma das principais feiras veganas da região metropolitana, é feita na nossa sede. Nós temos um trabalho muito bacana com a sociedade em geral, então assim. Temos também projetos em outras áreas. Hoje, os nossos principais contratos são de gestão na área de saúde. Que vão desde unidades mais básicas, mais simples, até unidades grandes, complexas, de alta complexidade mesmo. Tá. Deixa só assim, o nosso público talvez não esteja familiarizado com o que é uma OSS, o que é uma Organização Social de Saúde. E assim, para trazer uma Organização Social de Saúde aqui, a gente tem que pensar muito, até pelos vários escândalos que acontecem por aí. Porém, a gente analisando viu que a Água não tinha nada disso. Então, o que faz uma Organização Social de Saúde? Por que ela é relevante ou por que ela não é relevante na nossa cidade? Ou da cidade, né? Ou no país, né? No país, né? Desculpa. Eu acho que a gente tem, a gente tem no SUS, provavelmente, a melhor experiência de gestão pública de saúde do mundo. A experiência que nós temos no Brasil de gestão é incrível. E um dos principais mecanismos que nós temos, São Paulo foi o berço das OSS inicialmente, que é o que é a OSS fazer a gestão de uma unidade pública? É o governo pegar alguém da sociedade que vai ajudar a fazer a gestão. Então, assim, o que nós fazemos hoje? Nós fazemos a gestão de uma unidade pública com um recurso público. O recurso não é nosso. O recurso é do Estado, é do município, que nos é repassado com todas as responsabilidades que advêm disso, né? Então, é para que a gente faça a gestão dessa unidade em si. Então, assim, é um modelo, assim como o SUS, é um grande modelo de gestão no mundo. O modelo de gestão por OSS é um grande modelo para você fazer gestão. Ele é mais econômico, ele é mais rápido, ele é mais efetivo. O que você tem é quem faz a gestão dessas OSS ou desses contratos em parceria com os governos. Aí cabe o crivo de cada um dos locais onde é feita a gestão. É um modelo, por exemplo, que aqui em São Paulo já funciona há mais de 20 anos. Sim, quer dizer, o gestor público, ele te dá uma verba, ele dá normalmente menos do que ele gastaria, lógico, né? Porque senão não tem mais sentido. Então, ele gastaria 20 milhões, ele te dá um pouco menos ou te dá esse valor para você fazer uma gestão melhor do que ele já vinha fazendo, porque com certeza faz melhor, né? Porque o gestor público está preocupado, a própria secretária de saúde, com várias demandas, né? E a gestão do assunto saúde ficar numa mão de uma OSS é muito bom, desde que ela seja uma OSS com caráter, que preserve um pouco a saúde, que cuide da saúde, né? É exatamente isso, né? É, então, e aí você entra em situações, por exemplo, nós temos um programa de compliance. Então, isso faz parte da seriedade da instituição para com o recurso público e para com o que nós trabalhamos, né? Então, tudo isso são ferramentas que a gente usa para, primeiro, ter o controle do que está sendo feito. E outra, porque é isso, né? Eu, como diretor-presidente, sou o primeiro responsável pelo recurso público que está sendo gerido. O seu CPF é atrelado? É, o meu CPF que está atrelado. Aí já complica. Então, por isso, essa responsabilidade e, talvez, por isso, esse diferencial do Aqua em relação aos demais. A direção do Aqua é conhecida. Os conselhos que fazem parte do Aqua são conhecidos. Todas as pessoas estão no nosso centro. Se eu chegar no Aqua, eles vão estar lá. Vão estar lá ou em alguma das nossas unidades, né? Sim, sim. Então, assim, são profissionais qualificados que a gente vem buscando ao longo desse período todo que nós estamos à frente da gestão. Para ter essa responsabilidade, né? Ter um diferencial de trabalho. A gente até comentava um pouquinho isso. A gente tem um trabalho de assistencial muito forte que permite com que a nossa comunicação tenha o que mostrar. Sim. Então, são profissionais capacitados, cada um da sua área, que a gente, num conjunto, chegou numa turma bacana de fazer gestão, entendeu? A gente tem um time muito bom que faz com que esse trabalho integrado seja um diferencial, sim, do Instituto Aqua em relação aos outros. A gente só participa de editais, de concorrências com muita tranquilidade hoje em dia. Então, assim, a gente tem um patrimônio de gestão muito grande. São 11 mil colaboradores, por exemplo, sobre nossa gestão. Então, já é uma responsabilidade muito grande. Sim. Para você avançar disso, você tem que estar muito tranquilo de que a saúde financeira local é muito boa, de que quem está do outro lado, como representante do órgão público, é de bom trato. Você se segura, né? O nosso tamanho é consideravelmente grande, né? Então, isso traz grandes responsabilidades com isso, né? Eu não posso querer cada vez mais unidades se eu não tiver tranquilidade com o que eu tenho hoje, né? Sim, sim. Então, vamos primeiro cuidar do que nós temos hoje. Mas vocês têm bastante, né? Já é bastante, né? Bastante, né? A gente está falando de mais de 1.800 leitos sobre nossa gestão, né? Poxa, muitas cidades, muitos estados não têm isso. É, não tem. A maioria não tem isso, né? É uma gestão muito competente de vocês. Mas tratando de saúde do futuro, por exemplo, as OS, a ACO, agora eu vou tirar a OS de lado e falar da ACO, que é um patrimônio nosso aqui da nossa cidade. Então, a ACO, por exemplo, ela investe em novas tecnologias? Por exemplo, eu tenho uma tomografia diferenciada. Vocês investem ou o Estado que investe? No inicial, é um investimento feito pelo Estado. Mas nós, como gestão do Instituto ACO, a gente tem incentivado cada vez mais isso e até buscando algumas linhas dos ministérios que estão, como Ciência e Tecnologia, próprio Ministério da Saúde e Educação, alguns investimentos específicos para novas tecnologias, inclusive. E até incentivando e buscando os profissionais que trabalham conosco, nos apresentam soluções novas a cada momento. Nós temos, por exemplo, um simpósio que o próprio ACO faz para que a gente desenvolva o trabalho acadêmico de cada uma das unidades. Que trabalho eu tenho de experiência interessante em uma unidade que possa ser compartilhado com universidades e com as outras unidades. Nós temos parceria com universidades públicas, formais, né? Que legal. Temos trabalhos desenvolvidos para que sejam hospitais escola. Nós temos acreditações de nível internacional. Você tem o ONAR? Temos o ONAR em algumas unidades. Por exemplo, a única unidade odontológica que tem um reconhecimento internacional de ONAR no Brasil, tanto privado quanto público, é uma unidade que o ACO faz gestão no Maranhão, em São Luís. Até porque, eu estava falando do equipamento, mas o que eu percebo e percebi, e notei isso estudando um pouco as questões das OS, que você ter o equipamento, ele é uma pontinha do processo. Porque você tem todos os insumos e você tem que ter um profissional ali. E, normalmente, o Estado, a Prefeitura, você me corrija se eu estiver errado, ele tem o equipamento, ele compra o equipamento, porém, ele não tem o insumo e não tem o profissional. Aí, você fica com poucas horas de utilização daquele equipamento. Aí, a ACO entra e ela faz a gestão desse equipamento, mesmo sendo do Estado. É isso, né? Isso, isso, isso. É isso mesmo. Tem diferentes formatos, até de gestão de equipamentos, por exemplo. O Estado, o município, pode querer comprar o equipamento, mas, de repente, não compensa nem comprar o equipamento. Então, são tecnologias que se renovam muito rápido. Então, aí vem a expertise de um corpo diretivo, tanto da unidade quanto da OS, de ter essa sapiência de saber para que lado ir, o que é mais interessante no mercado hoje em dia, o que a área acadêmica desenvolve de projetos interessantes. E a gente tem como meta aí investir cada vez mais nessa área, principalmente acadêmica, porque na área acadêmica você traz essas novas tecnologias e inovações de atendimento na área da saúde. Entendi. É, isso, isso, eu faço essas perguntas, elas são provocativas, mas eu, antes de trazer qualquer pessoa aqui, eu estudo um pouco o que ela faz, né? Então, a área das OS é uma área que eu conheço um pouquinho, não tanto quanto vocês. E eu defendo, eu defendo a OS porque eu vejo que, às vezes, o público, não é que ele é incompetente, ele está muito travado com outras ações. E se você tem uma organização social sem fins lucrativos, que faça esse trabalho e entregue para a população, eu acho muito bom. Mas, por exemplo, eu, eu sou um usuário do sistema de saúde em que o AACO está. Eu sinto a diferença ou não sinto a diferença? Sente a diferença, sente a diferença. Como que eu sinto a diferença? A gente, nós temos um encontro anual que nós levamos os diretores para uma reunião, esse ano e os últimos anos foram feitos em São Luís, no Maranhão, porque a maior quantidade de unidades nossas hoje, sob nossa gestão, estão lá, né? E ao levar, por exemplo, outros diretores para conhecer algumas das unidades de lá, a primeira coisa que eles falam é, pô, dá para ver que aqui é o AACO que está fazendo a gestão. Poxa, é verdade. Ao circular pela unidade, então é claro que você tem, a gente costuma falar que tem um padrão AACO de gestão, de qualidade, né? É, padrão FIFA. É, quase isso. Mas, assim, é um formato que a gente tenta fazer. Cada local tem suas características de gestão, de cultura e, enfim, de uma série de diferenças locais, mas que a gente consegue minimamente ter uma linha mestra de como fazer a gestão no local. Que legal. Cada estado tem sua dificuldade financeira, por exemplo, né? Mas a gente consegue com criatividade, com estudo, com tecnologia. Você consegue atender, né? Você consegue tratar de uma forma com que a gente tente ao máximo dar a mesma atenção para todos. Sim, sim. A gente percebe realmente que, observando um pouco o instituto do qual você é diretor-presidente, a gente percebe realmente que as coisas são entregues, né? E é muito difícil você pegar o que é público e jogar na mão de uma empresa privada, que, na verdade, é uma empresa privada. Por mais que ela seja sem fins lucrativos, ela tem seus gestores. Todo mundo precisa receber e trabalhar daquilo lá. Porém, ela é um custo muito menos, é muito, muito menos, é um custo muito menor do que a gestão pública. Porque, posso estar errado, mas, às vezes, o médico que está sendo cuidado pela gestão pública não tem tanta coerência, às vezes, ou então não tem o imediato para responder. Qual a aqua, não. Você tem sempre alguém do lado que precisa responder. Você precisa dar relatórios para poder receber a verba MAC. É isso que eles recebem lá. Você precisa dar relatório para você receber o dinheiro. Se você não tiver o relatório, não tiver as suas contas aprovadas, você não vai receber o dinheiro. E, às vezes, o Estado recebe mesmo sem ter a conta aprovada. Nós temos metas contratuais. Então, assim, se eu tenho que atender, fazer mil consultas e cem cirurgias, eu vou receber por mil consultas e por cem cirurgias. Se eu não atinjo as mil consultas e as cem cirurgias, você tem glosa no contrato. Ah, é que você não atender as mil, você tem glosa? Fez 900, lá você tem glosa. Tem metas, né? Tem metas. Então, por isso, eu tenho uma responsabilidade e tenho uma cobrança com os profissionais. Como você exemplificou de um médico, por exemplo. Eu contrato um médico para ele fazer o plantão dele ou eu contrato um médico para ele fazer um pacote de cirurgias, por exemplo. Entendi. Esse pacote de cirurgias diz respeito à meta que eu tenho que cumprir mensalmente. Então, ele tem que fazer e eu tenho que fazer. Então, assim, diretamente sobre nós, tem uma cobrança direta. É que não necessariamente essa cobrança existe quando é o órgão público puramente fazendo a gestão. Então, assim, nós somos contratados, na verdade, nós somos parceiros do governo nessa gestão, porque o governo nos contrata, mas ele faz a fiscalização, que é fundamental, que é exatamente isso. Cobrar que, assim, eu fui contratado para executar essas metas. Então, essas metas têm que ser executadas, porque senão é isso aí. Eu não vou receber o valor, o atendimento vai ser prejudicado e, no fim das contas, quem sofre é a população que dependia desse atendimento, que não está tendo. Eu fiz uma pesquisinha com os médicos que trabalham com a água. E não vou ficá-lo jogando confete, não, você não precisa. Mas a maioria, diria 99% deles, estão muito contentes com a água. Estão muito contentes e falam que preferem trabalhar com a Organização Social de Saúde, a água, do que trabalhar diretamente ligado no cordão umbilical do Estado, justamente por algumas coisas que eu não vou falar aqui, porque não tem sentido. Mas isso é muito bom, fico muito feliz. E você é da nossa região aqui, do ABCD e tal, mas faz tudo fora lá do ABC, né? Então, isso é muito legal. Outra pergunta que eu ia te fazer, por exemplo, hoje eu tenho a... quando você vai numa UPA, numa UPS, num hospital, tem a questão dos medicamentos, né? E tem muito medicamento hoje, por exemplo, que é de alto custo. Por exemplo, o médico prescreve alguma coisa lá. Vocês direcionam a prescrição ou o médico pode fazer o que ele quiser? Ele prescreve aquele que precisa? Tem uma padronização, né? Existe uma padronização de medicamentos, de materiais também, que segue basicamente o que o médico está lá para executar mesmo. Mas quem que estabelece esse padrão? São profissionais médicos, geralmente, que trabalham já conosco, né? Médicos, enfermeiros que já trabalham conosco no nível central, mas que também interagem com os locais, né? Com as unidades locais. As unidades locais têm a sua autonomia de gestão, mas toda acompanhada pela gestão que nós fazemos a partir de Santo André. Então, se há uma discussão de um medicamento novo que precisa ser receitado, ele é discutido com um profissional nosso que fica na sede em Santo André conosco. Então, assim, e aí a partir do que é definido, padronizado, a gente parte para as compras que a gente estava falando um pouco sobre isso anteriormente, que a gente compra por uma plataforma, né? Uma plataforma para não ter erro, né? Exatamente, porque aí quem tem melhor preço e melhor condição de entrega, por exemplo, é o que vai nos fornecer. Aí você fornece toda a cesta SUS, que é uma cesta, né? De medicamentos. Aí o alto custo, por exemplo, que esse é o grande problema que eu vejo hoje no público. Que você tem um alto custo, aí tem que ser a ação judicial e tal. A organização social entra nesse mérito ou ela deixa isso com o Estado? Aí já é diretamente com o Estado. Se está previsto dentro do nosso contrato esse atendimento... De alto custo. Sim, se não, não. É direto com o governo mesmo. Hoje em dia nós temos algumas situações, mas que acabam sendo do dia a dia, né? Não tem nada tão específico que necessite de um processo judicial para isso. Então, e para você ser uma OS, por exemplo, o que você precisa? Você precisa ter um... Primeiro tem caráter, né? É bom que tenha. É uma instituição da sociedade civil mesmo, né, Wagner? Então, nós somos basicamente uma ONG que tem a qualificação como organização social de saúde em vários locais. Por exemplo, nesses quatro estados que hoje nós temos contrato, nós passamos por uma qualificação. Ou seja, eu tenho que apresentar uma série de documentos e o governo tem que dizer, ok, você está qualificado para poder participar de processos aqui. Então, antes de eu chegar e participar de uma concorrência, que é uma concorrência que é de contrato de gestão, né? É um chamamento público para você mostrar qual é o contrato de gestão melhor. Tem várias que vão participar, então... É uma espécie de licitação, né? Num formato um pouco diferente. Então, para eu poder ter o direito de participar, eu tenho que ter essa qualificação prévia. É uma série de documentos, né? Uma série de documentos que mostram a condição, inclusive, de boa saúde financeira, moral e jurídica. Até porque, se não me engano, isso eu não sei mesmo, tá? Nem que eu faça tipo aqui, não vou saber. Quando você tem um contrato, você é obrigado a manter por 90 dias o município ou o estado, se ele não tiver, não te repassar a verba, por exemplo, um mês? Você não pode parar o atendimento, né? Porque, por exemplo, eu sou gestor público, eu não tenho aquele mês, eu não te faço o repasse. Você cessa o atendimento? Não. Você tem que, durante 90 dias, manter. Não, contratualmente, eu posso entregar o contrato, né? Mas eu tenho um prazo contratual. Por exemplo, eu posso discutir um específico que eu sei que eu tenho um prazo de 4 meses para entregar o contrato. Se eu avisar para o governo hoje, eu vou sair, vou entregar o contrato. Eu tenho que cumprir 120 dias. Até porque você não pode deixar a população sem atendimento. Não, vou deixar sem atendimento. Agora, assim, esses 4 meses, eu tenho uma conta para pagar. Sim. Então, o Estado, se ele deixou de repassar esse mês, ele vai ter que repassar esse mês e os outros 4 para a gente cessar. Porque, assim, o que eu expliquei, o dinheiro não é nosso. Sim. O dinheiro é do governo. Então, encerrou aqui, se sobrou dinheiro na conta, a gente devolve para o governo. É porque é essa conta que, às vezes, não fecha. Porque, às vezes, ele demora para fazer o repasse. E, como é uma organização social sem fim lucrativo, você não pode, você não deveria ter um dinheiro guardado. E, às vezes, a pessoa fala assim, tem que bancar durante 3 meses, 4 meses um projeto. Mas não existe mais isso, né? Não, existe. Até existe, né? Você ter, contar com a ajuda de fornecedores, não ter atraso no recebimento. Mas você nunca, a água, nunca, pelo que eu percebi, a água nunca abandonou a saúde, nunca, 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 nunca. Então, para mim ser um, para mim estar do lado da água, hoje é um bom negócio para a prefeitura. Você vai ter certeza que o serviço vai ser muito bem executado. Vai ser executado. Aí, novos medicamentos, vocês investem em novos medicamentos, vocês, novas tecnologias, que eu digo assim, vocês, tudo que tem de nova tecnologia, vocês não falam assim, não pode entrar porque o meu contrato está quadrado. Não, pode, pode. A gente até incentiva que tenha novas tecnologias, né? E, até assim, nós temos um valor pré-determinado para fazer a gestão da unidade. Se, por exemplo, a gente está conseguindo economizar esse valor, eu posso sugerir uma tecnologia nova para o governante. Fala assim, olha, se a gente pegar essa reservinha que está sobrando aqui, investir nesse equipamento, por exemplo, ou nessa nova tecnologia, a gente vai conseguir esse resultado melhor, tanto clínico quanto financeiro, por exemplo. É uma saída. Então, assim, essa é uma das grandes vantagens de uma gestão por OSS. Você tem rapidez, você tem economicidade, você tem agilidade de tratar as coisas, né? Então, são processos muito mais ágeis do que você teria no governo fazendo a gestão direta. Bom, eu já sei que a Aqua, se eu quiser ter aí, se tiver me ouvindo, é um prefeito, um governador aí, a Aqua realmente atende todos os requisitos de uma OSS séria, né? Mas, e o Samir Siviero, como que você sai do jornalismo e vai para a área da saúde? Justamente nessa atuação como um órgão da sociedade mesmo, né? Eu costumo falar que eu sou, basicamente, o primeiro representante dessas 11 mil pessoas que trabalham conosco, né? Acho que é verdade. Nada melhor que um jornalista, né? Então, assim, é um grande orgulho estar representando essa turma toda. É um time sensacional. Eu estou, farei 11 anos no Instituto Aqua em abril. Que legal. Então, é muito bacana. É um trabalho que eu me orgulho demais de fazer. E fazer parte desse crescimento da instituição e saber que a gente está num caminho muito legal. É uma honra. É uma honra estar à frente. É porque você sai do jornalismo, eu adoro jornalismo, vivi a minha vida toda na TV também. Também militei na área da saúde. Mas a gente vê que parece que são dois mundos diferentes, né? Eu vi que você tem se dado muito bem, é um dos diretores mais especiais de lá. Tem algumas amigas minhas que conhecem você lá e que falam de você uma coisa muito boa, realmente, em todo o tempo. Mas eu quero sair do jornalismo e vai para a saúde, né? Normalmente o pessoal quer sair para a televisão. E você não. Você foi cuidar da área da saúde. Eu fui cuidar da comunicação do Instituto. E ao longo do tempo, a gente vai ocupando espaço, né, Wagner? Eu acho que nada mais é do que cuidar de pessoas, né? Sim. E eu acho que o cuidar de pessoas, quando a gente vem da área da comunicação, a gente aprende a lidar muito bem com pessoas, né? Quem cuida de pessoas é diferenciado, né? Então, eu acho que isso é a parte que me fez trilhar esse caminho um pouco diferente. E que hoje sou muito feliz com o que eu faço. Ainda bem, porque se você faz o que você faz no Aqua, aqui na televisão, você quer... Todo mundo está desempregado. Você é bom pra caramba. E, por exemplo, eu sou um gestor, tenho uma cidade aí, porque o nosso programa vai para vários lugares, depois pelo YouTube também. E eu tenho uma cidade aí que está com um problema, por exemplo, na saúde. Ela entra em contato com vocês direto, ela pode fazer um chamamento público, ela pode fazer um carta-convite, ela pode bater no teu ombro e falar, vem aqui. O que ela faz? Manda uma pizza? O que ela faz? Não, pode me avisar para a gente participar de um processo no município. Não, mas é assim que funciona? É, geralmente, assim, são todos... são concorrências públicas, né? São chamamentos públicos, né, Wagner? Então, não tem um convite direto, né? A gente participa... Mas é você que se habilita ou ele pode, por exemplo? Porque tem uma coisa... Se tiver uma necessidade, por exemplo, de mandar carta-convite para que a gente pode sugerir que o Aqua participe, né? Porque se você é referência, eu tenho 20 que não é referência, você é referência. Eu não posso escolher você como meu gestor, como... Aí tem uma análise de projeto, né? Sim, entendi. Mas se alguém quiser, por aí pelo Brasil, fazer um contato com o Samir Servieiro, pode. Pode. Você vai pelo... No mínimo você vai explicar como funciona o jogo. Exato. E aí, eu costumo falar muito, a gente fica à disposição para até ajudar muito o lugar, né? A gente sabe que tem muita gente que tem dúvida de como é que se faz esse tipo de gestão. E como eu falei no começo da nossa conversa, o Aqua não tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? A gente tem que ter essa responsabilidade que temos. Mas a gente pode ajudar bastante gente. Tipo, a gente tem muitos profissionais gabaritadíssimos, que cada um pode até fazer o seu trabalho individual para fora e tal. E eu acho que o importante é a gente mostrar que o SUS é um modelo que funciona muito bem. Funciona. O melhor modelo do mundo. É. E que o modelo por OS também funciona muito bem. São duas bandeiras que, para a gente, são muito importantes. Sim. Quando a gente fala de gestão da saúde por organização social, a gente está falando de uma seriedade de trabalho mesmo. Sim, sim. Um trabalho que a gente sabe quem está dependendo do nosso atendimento. Sim. Então, isso traz grande responsabilidade, não só com o dinheiro público que a gente falava, mas com o atendimento público mesmo, né? Saber quem está lá em bar, lá esperando na porta, esperando pelo nosso atendimento. Porque a grande maldade, às vezes, você pega um equipamento público para cuidar, você pensa que você está cuidando só de um prédio, de um equipamento. Mas você tem uma vida ali que está dependendo de você. E a não ser como algumas pessoas conseguem chegar em casa depois de dormir, né? É, exatamente. Falar, legal, ganhei meu dinheiro, fiz certinho, mas morreu algumas pessoas lá. Mas morre todo dia, não, não morre todo dia. Se você foi o causador disso, né? Não tem condição. Eu tenho filhos, né, Wagner? Então, quando você vai deitar à noite, você pensa diferente quando você tem filhos, né? Eu acho que eu vejo uma criança, por exemplo, dependendo de um atendimento lá. Eu vejo os meus filhos, por exemplo, dependendo de um atendimento e penso que não pudesse ter o atendimento. Então, isso traz grande responsabilidade. Isso aí. Saber, infelizmente, o nosso programa é bem curto. Mas eu estou muito feliz, espero que você venha outras vezes aqui. Fico muito feliz do Instituto Aqua ter enviado, que você tenha aceito o nosso convite. Dizer que realmente vocês são uma referência na saúde, na gestão do erário público. Então, eu fico muito feliz, agradeço você por estar aqui com a gente. E dar as considerações finais para quem está em casa aí, por favor. Agradeço demais, Wagner, a possibilidade de estar aqui conversando com você, para os telespectadores conhecerem um pouquinho do Instituto Aqua, um pouquinho do que é a gestão por OS. E ainda mais sendo a gente que está na nossa região e vai espalhar para o Brasil a entrevista que a gente acabou de fazer. Então, é muito bacana saber que a gente está na nossa cidade, uma instituição também está na cidade. Saber que a gente tem exemplo para dar para os outros do resto do Brasil também. Isso aí. Obrigado, Samir. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado à Luana, que trabalha com você, que indicou também. Obrigado ao pessoal da Medra. E a você que está em casa, sabe que sair do futuro é isso. Não é só equipamento, não é só médico, não é só hospital. É gestão. E uma boa gestão também salva muitas vidas. E é isso que o Instituto Aqua, é isso que o Samir tem feito. E obrigado, Samir. Obrigado. E você que está em casa, até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado.